E aí galera, salve, salve, sou eu aqui Luciano da Acros Cabelereiro junto com a Patrícia Vamos compartilhar com vocês um pouquinho dessa jornada da Acros Cabelereiro Onde a gente deu início aqui no Brasil, fomos embora para o Japão E abrimos um salão no Japão onde ficamos lá um longo tempo Nesse longo tempo muitas pessoas passaram pela Acros Cabelereiro E eu aqui já numa nova etapa no Brasil E a gente sempre pensando em crescimento, desenvolvimento Eu resolvi para me melhorar ainda mais os próximos passos Pedir para as pessoas que já trabalharam com a nossa equipe Acros Fazer alguns vídeos e mandarem para mim Meu, me surpreendeu muito Se você também aí que é aluno do nosso canal Se teve algum vídeo que mudou, o jeito de você ver Se você aprendeu alguma coisa com os nossos vídeos Faz o seu vídeo também, manda para mim, para mim postar nessa nova jornada aí, legal? E eu vou estar postando um vídeo por semana Dessas pessoas que já trabalharam com a gente Tá bom? Vamos lá, Patrícia? Prontinha? Pronto Aí, ó, parte preparada Beleza? Deus abençoe E segue aí esses vídeos aí que eu tenho certeza Tá muito bom Beleza? Faz o seu vídeo e manda para mim que eu também vou postar Valeu, valeu Deus abençoe E até o próximo vídeo Há! 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 Tchau.